Boa tarde. Boa, pessoal. Ei, Rigoni. Oi, tia. Ei, Larinha. Oi, tia. Oi, Marília. E a internet, Marília? Como é que está agora? Está do mesmo jeito? Ô, Marília, nossa rua está muito ruim, Marília. Está difícil, não é? Ei, Maria. Deixa eu ver, Marília, se tem maquiagem. Deixa eu ver o cabelo, Marília. Ai, está de cachinho. Ei, Matheus. Mari. Está frio aí no pontal, Mari? Não, tia, não está, não. Está mais ou menos. Tia, a minha mãe quer me dar um beijo de sei lá quanto tempo. Com a câmera ligada, então fica olhando, porque ela quer que você veja. Ah, é? Ah, que delícia, mamãe coruja. É isso, mãe. Beija mesmo, que é nossa, essas coisinhas. A lenda dos guardiões está lendo, Rigoni. É o número 2, tia. Nossa, que legal. Ei, Gília. Oi. Miguel, que careta feia é essa aqui, Miguel. Tia. Essa sua é bonita, Miguel. Tia, tem um filme na Netflix que eu amo muito. É parecido o nome do livro do Rigoni, é Origem dos Guardiões. É quase, é quase parecido. É parecido, né? Yuri. Oi, Yuri. Ei, Julinha. Tia, Sandra. Ei, Noemi. Vini. Ei, Duda. Tia. Desculpa, a gente se enganou e ela mandou o dia 12. De ontem? De novo? Sim, é. Porque o meu livro é sobre umas corujas, lá, que é o mundo das corujas, lá, que conhecem Garru, que é uma terra perdida, lá, uma terra secreta, que está combatendo o S.A.D., que é a Moralização do Mal. Ah, sim. Então tá. Bom, oi, Caleb, Pedro, boa tarde. Oi. Oi. Tudo bom? Sim. Ah, então tá ótimo. Sim, e não? Yuri não deu sinal de vida aqui, né, Yuri? Tá comendo polenta, Yuri? Quem não tá respondendo, tá com a boca cheia, né? Oi, tia. Oi, tia. É assim e não. É o quê, Caleb? Pra mim é assim e não. É mais ou menos que eu estou bem. Tá gripado, Caleb? Não. É só saudade da minha... Tia são todos os livros. Oi, Maressa, boa tarde. Isso aí, Rigoni. Guarda aí seus livrinhos. Rigoni, hoje você não vai usar esse livro, você vai usar esse, ué. É, hoje a história é outra, Rigoni. O que eu falei? Eu falei. Yuri... Yuri, sua botão aqui sumiu, né, Yuri? Tudo bom, Maressa? Tudo bem? Bom, meus amores, a gente hoje, assim, de manhã também acontece a mesma coisa, a tia planeja uma coisa na aula, não dá tempo, aí a tia coloca no alunos book que vai fazer aquilo na aula e acaba não dando tempo. Hoje de manhã aconteceu a mesma coisa com a turma da manhã com o quinto ano e eu falei que eu nem vou tirar, eu coloquei lá o que eu ia fazer hoje, não deu tempo, eu vou deixar na semana que vem e a gente vai fazer. Oi, Rafael, boa tarde. Bom, como a gente tem muitas coisinhas para trabalhar, a tia Sandra vai começar logo com vocês, colocando sobre a questão dos envios de vocês de atividades, tá bom? De quando enviar, olhar certinho as datas, vocês agora podem anexar ou podem enviar para o WhatsApp da escola. Então, vocês têm lá os caminhos diferentes, ok? Bom, a tia Sandra vai compartilhar logo com vocês aqui. Opa, a tia Sandra entrou no lugar errado, hein? A tia Sandra quer compartilhar logo com vocês, não é aqui também não, deixa a tia sair aqui. Só um pouquinho. Eu quero finalizar a que a gente não terminou na aula de ontem. Na aula de ontem, eu quero finalizar essa parte com vocês, para depois a tia passar um videozinho bem pequenininho sobre medidas de capacidade, só para vocês verem o que é que nós vamos estudar. E ontem ficaram essas atividades aqui sem fazer, né? Sobre que elas são com as mesmas medidas que nós estávamos vendo, metro e comprimento. Então, antes da gente fazer essas duas atividadesinhas aqui, vamos relembrar aqui o que nós vimos ontem. Ontem, a gente viu isso aqui, ó. Então, vamos circular aqui para lembrar. A gente viu que um metro tem 100 centímetros, tá? Então, é importante, ó. Um metro tem 100 centímetros, tá? E com essa informação aqui, a gente vai completar essa tabelinha. Ontem, nós completamos uma tabelinha dessa com grama e quilograma. Agora, só vai mudar a unidade de medida, que é metro e também aqui embaixo, depois milímetro. Centímetro, metro, centímetro e milímetro. Então, analisando aqui, meus amores, olha, se um metro tem 100 centímetros, dois metros terão quantos centímetros? 200. Isso, isso aqui é uma coisinha rápida para a gente finalizar. Agora, olha essa outra situação, ó. Três metros e cento e cinquenta centímetros. Três metros e cento e cinquenta. 315. 315. Quantos centímetros aqui, ó? Se fosse três metros, daria trezentos. Com mais cento e cinquenta, será que vai dar quanto? Trezentos e cinquenta. Três metros e cinquenta. Quatrocentos e cinquenta centímetros. Porque, olha só, o três metros equivale a trezentos centímetros. Agora, nós temos aqui os quatrocentos e cinquenta centímetros, para representar aqui em cima, separando metro e centímetro. Como que vai ficar essa separação aqui? Quatro metros e cinquenta centímetros. Muito bem. Quatro metros e cinquenta centímetros. E agora, galerinha? Noemi? Oi, Noemi. Guardou o seu skate? Sim. É. Cuidado, Noemi. Andar de skate na sala de aula não pode. Tá doido pra dar uma voltinha na rua, né, Noemi? É. Papai, que é daquele skate, tia. É. Então, vamos lá. Quinhentos e oitenta centímetros. Como que eu represento? Cinco metros e oitenta centímetros. Muito bem. Cinco metros e oitenta centímetros. Isso aqui é bem rapidinho, gente. E oitenta centímetros. E oitenta centímetros. E oitenta centímetros. Próximo. Oitenta centímetros e oitenta centímetros e oitenta centímetros. Muito bem. Já viro rapidinho. Cinco metros e noventa centímetros. Oitenta centímetros e oitenta centímetros. Ok? Bom, agora a gente vai fazer diferente. A gente vai trabalhar com os milímetros e para trabalhar com os milímetros, nós vamos observar essa representação aqui, que um centímetro tem 10 milímetros. A gente trabalhou com metro e centímetro, agora nós vamos trabalhar com centímetro e milímetro, que são esses tracinhos que ficam no meio do centímetro aqui. Entre os centímetros nós temos os milímetros. E para começar, se um centímetro, um centímetro tem 10 milímetros, então aqui eu já tenho um centímetro, que é igual a 10 milímetros. Olha o símbolo de milímetros, mm, hein? De metro, né? E como vocês acham que vai ficar agora aqui, quantos milímetros serão? Um centímetro e cinco milímetros? Quanto vai dar? Um milímetro. Muito bem, 15 milímetros. Agora aqui, ó, 22 milímetros. Quantos centímetros e milímetros nós temos? Dois centímetros e dois milímetros. Dois centímetros e... Dois centímetros, muito bem. Dois centímetros e dois milímetros. Olha o próximo agora. E o próximo? Trinta e um milímetros. Trinta e um milímetros. Trinta e um milímetros. Ok. E o outro é dez centímetros e cinco milímetros. Trinta e um milímetros. Isso, galera. Essa galerinha tá fera. Dez centímetros e cinco milímetros. Trinta e um milímetros e cinco milímetros e cinco milímetros e cinco milímetros. Bom, meus amores, a próxima atividade nós temos a altura de uma pessoa. Aqui diz que o André mede um metro e cinquenta e dois centímetros. Essa é a altura do André aqui, ó. Um metro, tá aqui, ó. A altura do André, ó. Vocês deverão representar essa medida somente em centímetros. Um metro e cinquenta e dois. Quantos centímetros o André tem de altura? Cento e cinquenta e dois. O que vocês acham? Diz Miguel que é cento e cinquenta e dois. Verdade. Um metro tem cem, não tem cem, um metro? Se um metro tem cem, cem mais cinquenta e dois. Cento e cinquenta e dois centímetros. Beleza. Agora, aqui diz que o André olhou a régua dele e ele viu que a régua tem trinta centímetros. E aí, vocês vão responder aqui, quantos milímetros tem a régua do André? Trinta centímetros. Quantos milímetros? Trezentos. Isso! Beleza! Trinta vezes dez, que é igual a trezentos milímetros. Eu nem preciso responder. Que bom! Vamos ver agora se vocês sabem qual é a unidade de medida ideal. A unidade que vai nos ajudar a calcular isso aqui, hein? Nós vamos dizer se é metro, se é centímetro, se é milímetro ou se é quilômetro. Se a gente for medir o comprimento de um lápis, qual é a unidade de medida ideal para se medir um lápis? Centímetro. 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 Vamos botar o símbolo mesmo, né? E para medir a distância do Rio de Janeiro a São Paulo? Quilômetro. Quilômetro. Isso! Quilômetro. E a largura de uma sala? Metro. Metro. Ótimo! Isso aí! Então, só para ter as noções de medidas, né? Para medir a sala metro, para medir a distância entre duas cidades quilômetros, para medir um lápis centímetro. Bom, essa atividadezinha aqui, ela demora um pouquinho mais. Por quê? A gente vai preencher essa tabela com as informações sobre esses três animais, tá? Então, a gente vai, assim, escrever para formar uma tabela. A gente tem as informações em forma de texto. E agora, a gente vai transformar esse textinho em uma tabela, tá? Então, primeira coisa, nós vamos colocar o nome do animal. Então, primeiro, animal. Segunda informação, a massa do animal, quanto que ele pesa. A massa, vamos botar aqui, vou botar o símbolo aqui, KG, que é em quilogramas. Tá? E o tempo de gestação. Tá? Tempo. De gestação. Vou diminuir a letra aqui, para poder dar aqui dentro, né? Para ficar menorzinho, senão é difícil a gente preencher aqui. Então, tempo de gestação, vou colocar... Também eu diminuí muito, né? Posso deixar um pouquinho mais aí, ó. Quatorze. Isso. Tempo de gestação. Ok. Então, anotem as três informações, né? Que são o topo da tabela, né? Para saber o que a gente vai colocar primeiro. Tia Sandra, a Ana, ela mandou lá no grupo da escola, que ela não está conseguindo entrar na live. Quem? A Mariana. Ah, e olha que ela não perde uma aula, hein? Ela está lá no pontal. Ô, que pena. Ô, tia, minha live, ela está fazendo agora nem a ponta. Eu vou ter que assistir a aula no seu lado, meu pai. Porque eu não, tipo, ele travou, eu não estou conseguindo deixar o número da live. Então, eu vou ficar no seu lado, meu pai mesmo, tá? Tá bom. Então, gente, aonde vocês estão fazendo a aula, não tem problema não, tá? Desde que vocês consigam acompanhar e fazer, tá ótimo, tá? Porque cair a internet, tá geral. A cidade toda, toda hora, todas as aulas que a tia Sandra está dando, tem um aluno que cai a internet e depois volta. É assim mesmo, o negócio saiu, volta depois. Vamos lá, o nome dos animais. Vamos começar pela onça pintada. Opa! Onça pintada. Olha que todas essas palavras aqui, todos esses animais aqui, ó, eles são palavras, né, que tem o hífen, olha, tem o hífenzinho aqui, esse tracinho aqui, né? Onça pintada, vamos ver aqui o tamanduá bandeira. Vou botar aí embaixo bandeira, porque não dá pra pôr em cima. Agora nós temos o peixe boi da Amazônia também, um nomezinho bem grande, né? Amazônia, peixe, boi, dá, vamos botar o Amazônia embaixo. Esse Amazônia, opa, saiu. Esse Amazônia aqui é com letra minúscula, porque tá se referindo ao nome do peixe, tá? E como é uma palavra que ela é composta, então não precisa de letra maiúscula no final dela. Deixa eu botar mais pra baixo aqui, ok? Peixe boi da Amazônia. Peixe boi da Amazônia. Bom, agora a gente vai colocar a massa, tá? A massa em quilogramas. Só que como nenhuma das massas dos animais aqui, eles são definidos, ou seja, é aquele peso e pronto, aquela massa e pronto, a gente tem que colocar todas essas palavrinhas que indicam, que varia, que é mais que tanto, que é aproximadamente, que é até tanto. Então, tem que usar essas palavrinhas. Vou mudar a cor aqui, porque às vezes melhora aqui na hora que vocês estiverem lendo. Então, a massa da onça pintada. Qual é a massa da onça pintada? 35 a 50 quilogramas. De 35, isso aí, varia de 35 a 158 quilogramas. Ok. Preciso nem botar o KG, porque eu já coloquei aqui em cima, ó. Mas se quiser colocar, tudo bem. Agora, vamos analisar o do tamanduá bandeira. Vamos ver o tamanduá bandeira. Qual é a massa dele aqui na informação? Mais de 45 quilogramas. Mais de 45 quilogramas. Mais de 45. Não está definido quanto que é. Você sabe que é mais de 45. E do peixe-boi da Amazônia? Até 500 quilogramas. Até 500. Até 500 quilogramas. Ok. Pesado, hein? É. Gordinho ele pode chegar, né? Agora, a gestação. Tá? A gestação também nós temos que usar aí, aproximadamente, uma média de tanto a tanto. A onça pintada varia de tanto a tanto. Qual é essa variação aí da onça pintada? De 90 a 111 dias. Varia de 90 a 111 dias. Ok. Então, que tem a medida de tempo deles, de gestação. Opa, o 111, faltou um aqui, ó. Deixa eu botar umzinho aqui. Ficou só 11. 111, viu, gente? Dá pra ver? Sim. Meio estranho, mas dá. Se tá estranho, então eu vou limpar, Noemi. É, tá aparecendo mais um 11. Tá bom. Deixa a tia botar direitinho aqui, ver se eu consigo. Tia, vai de verde. Lia, você botou varia de 90. Ah, tá aqui. Tia botar tua... Tia botar tua... É, o 1 que ficou fora aqui, ó. Vou botar a cor mais escura aqui, ó. Porque senão fica ruim a leitura. Pra quem tá aí com o telefone, fica muito ruim. Força muito as vistas. Ok. E o Tamanduá, bandeira? Média de... Média de 183 a 190 dias. Média de 183 a 190 dias. Vem um arredondamento aqui. Depois, nós temos novamente aqui, a gestação agora do peixe-boi. Aproximadamente... Doze meses. Nossa, esses doze meses aí de aproximadamente é quase... É o quê? Aproximadamente um ano. Aproximadamente doze meses, né? Ou seja, um ano. Tia, nesse do peixe-boi da Amazônia, eu coloquei doze meses barra um ano. Tudo bem, não tem problema não. Tia, pode botar daquele... Desse jeito aqui, ó. Tá ali, ó. A-P-R-O-X. Ponto. Pronto. 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 Uma unidade de medida. Tia Sandra quer mostrar uma maneira... Tia. Né? Uma prática... A gente observar um videozinho de uma professora mostrando uma atividade prática. Só um... É um pedacinho bem pequenininho do vídeo. Tia, pode ter assim, ó, que escrever, tia? Gente, olha, tá escrito no texto e a tia Sandra colocou aqui. A maneira de escrever tá bem clara aqui e aqui também. Tem que pôr em média, varia, aproximadamente, tem que usar esses termos. Porque não é um valor exato. Não, tia, mas eu não tô falando que é exato. Tô perguntando se pode botar assim, aproximadamente, descrito aqui, ó. Hum, travou? Travou? Hum? Tchau. 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 Oi, Yuri, por que que sua câmera tá desligada? Já te chamei hoje na aula, no início e nada. Davi também tá com a câmera desligada. Oi, Davi. Olá. Oi. Tudo bom? Sim. Oi, Davi. Yuri, cadê sua câmera? Miguel, não tira o foco da aula, hein? Isso aí é tirar o foco seu e dos colegas também. Bom, a tia Sandra tá observando aqui em cima, né, Rafael? Que tá escrevendo, né, na tela, aqui no livro. A tia Sandra não liberou aqui pra ficar escrevendo, não. Bom, deixa eu, eu vou sair do compartilhamento, tá? Porque, se não, se eu compartilhar aqui, se eu compartilhar aqui, o vídeo, às vezes não abre. Então, eu vou sair do compartilhamento. Esse videozinho, ele é bem, é só uma partezinha pra vocês verem o que que nós vamos estudar agora, tá bom? Então, pra gente, pra gente se situar, porque a gente vai acabar fazendo isso também com embalagens, porém, a gente vai fazer usando cálculo. Então, nós vamos ver aqui na professora fazendo isso na prática dela, né? É, Lara, deixa a sua câmera ligada. Isso. Então, deixa a tia pro compartilhamento. Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver aonde que tá aqui em cima. Tia, eu não tô vendo o compartilhamento. Bom. Ok? Então, apareceu agora? Não. Eu vou sair e vou voltar então, Noemi. Agora tem que voltar. Vamos ver. E agora? Agora foi. É seu, tia. Bom. Aqui, a tia Sandra vai mostrar só um pedacinho de uma experiência. Experiência, não. Mostrando o nosso trabalho agora, que é a unidade de medidas de capacidade. As unidades de medidas. Então, a gente vai observar no vídeo aqui, um pedacinho dele, mostrando como que a professora fez. Ela pegou três embalagens diferentes, com medidas diferentes. E ela vai mostrar a capacidade, quanto que um cabe dentro do outro. Logo depois, nós vamos fazer a atividade no livro, usando também essas medidas de capacidade. Então, deixa eu passar aqui. Pessoal, hoje eu vim fazer pra vocês mais um vídeo de matemática na cozinha. Vem comigo, que hoje a gente vai falar sobre unidades de medida. E a unidade de medida que eu vou conversar com vocês sobre hoje é a capacidade. Ok? Então, o que é a unidade de medida de capacidade? É quanto cabe dentro de um recipiente ou quanto tem. Lembrando que volume, a gente atribui a quantidade de espaço que determinado recipiente, objeto, ocupa no espaço. Então, aqui a gente chama de capacidade. Por exemplo, todos vocês já devem ter visto esses suquinhos que a gente leva pra escola, pro pique-nique, toma em casa com a família, esses que são maiores, né? A gente sempre utiliza essa embalagem de caixinha pra tomar suco. Essa é a primeira embalagem que eu tenho. E é uma embalagem de um litro de suco. O que é um litro? Um litro é a mesma coisa que mil ml, ok? Que é um mililitro, o ml é mililitro. Então, quer dizer que é mil vezes a quantidade do litro. Então, eu preciso de mil ml pra formar um litro, certo? Essa daqui é uma embalagem de 200 ml, ok? Então, é uma embalagem menor que essa. E aqui eu tenho uma embalagem de 150 ml, 150 ml. Então, qual que é a relação entre essas embalagens? Então, eu vou fazer aqui pra vocês quantos suquinhos desses cabem aqui dentro. E depois a gente vai fazer uma comparação com os preços. Pra ver qual desses daqui vale mais a pena comprar, ok? Lembrando que eu não tô fazendo propaganda de suco nenhum e nem tô fazendo comparativo de preço do mercado. Eu peguei um copo geral pra poder fazer essa experiência matemática junto com vocês. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho um copinho de 200 ml, né? Não aguenta não. Nós vamos começar a fazer o comparativo desses dois aqui. O mil ml e os 200 ml. Quantos suquinhos desse cabem aqui dentro? Então, eu poderia fazer uma continha de dividir, mas eu quero mostrar pra vocês quantos desses cabem aqui. Eu vou separar aqui alguns copinhos. Não sei quantos, porque eu não fiz a conta. Vamos lá, então. E eu vou colocar o suquinho aqui dentro, enchendo esses copinhos de 200 ml. Então, vou colocar o meu suga. Deixa eu te ver. Quantos copinhos de 200 ml? Ele é capaz... Cuidado, hein, crianças. Peço a ajuda de uma dúvida pra fazer isso pra gente não virar. Tá lá? Que de prazer. Faz parte. Vamos lá. Ó, tem um tiquinho só. Acho que não dá mais nem copinho, só tem um restinho. Vou encher um copinho de 200 ml, que eu ficaria exatamente com 100 ml. E a copinho. Ok? Não tem nem o restinho. Ó, vou falar, né? Vamos todos ser a caixinha. Bom, então aqui está. Aqui eu tenho pra vocês que esse 1000 ml encheu 5 copinhos de 200 ml. Acompanha a aulinha aí, hein, que depois vocês vão precisar. Vamos, Gília, acompanhar. 5 vezes dessa caixinha de 200 ml. Então, 5 vezes 200 ml vai dar 1000 ml, que é a mesma coisa que no índice. Então, 1, 2, 3, 4, 5 copinhos como esse. Ok? Então, eu fui procurar hoje copinhos de 150 ml. Ó, é pra vocês observarem. Isso que está sendo feito aqui, que ela está mostrando na prática, agorainha vai ter as atividades pra serem feitas. Tia Sandra viu que tem gente mexendo no celular ao invés de olhar pra o que está passando aqui. Tá? Então, é assim que se aprende, observando aqui na prática. Oi, Tia Sandra. A minha internet caiu, aí eu te caio. Ok, Mariana. Eu vou colocar esses copinhos de 300 ml e eu vou transformar em 150 ml. Porém, como eu disse, eu fui ao supermercado e eu não encontrei copinhos de 150 ml. Então, eu peguei copinhos de 300 ml. Que eu vou colocar esses copinhos de 300 ml aqui, que eu não sei quantos eu vou precisar. Porque eu sei que 150 mais 150 equivale a 300. Então, quer dizer que cada copo cheio desse vai equivaler a duas caixinhas dessas. E aí, eu vou conseguir ter uma base de quantas caixinhas, quantos copinhos eu vou conseguir encher. Então, eu vou colocar alguns copinhos aqui com um litro de suco. Quantas caixinhas igual a essa eu tenho. Então, eu vou começar a colocar, a passar desse copo pra ele. 200 ml. Então, vai encher, obviamente, porque ele está de 300. E agora, eu vou pegar isso daqui e encher pra 300. Então, 300. 300. Deixa eu ver aqui. 300. Aqui, eu vou colocar pra 300. E sobrou isso daqui. Então, esse daqui nem precisou. Então, olha só. Eu coloquei caixinhas de 200 ml dentro dos copos de 300. Cada copo desses equivale a dois deles. Então, aqui eu tenho duas caixinhas dessas. Então, eu tenho 150 mais 150, 300 ml. Aqui, eu tenho duas caixinhas dessas. 150 mais 150, 300 ml. Então, se cada copo desses tem duas caixinhas, eu tenho duas, quatro, seis caixinhas igual a essa. Então, até agora, foram seis caixinhas. E aqui, escomprou um copinho. Que não completa o meu líquido. Lembra? Não deu corretamente os meus 200 ml. Eu tive que tirar aqui do molhido. Ok? Então, olha só. Esse 1000 ml daqui, vamos ver quanto ficou, então. 300 mais 300, 600 ml. Mais 300, 900 ml. Para completar 1000, quanto que vai ter aqui? 100 ml, não é isso? 900 mais 100, dá um risco. Ou seja, eu vou ter seis caixinhas dessa, mais 100 ml. Ela não vai completar a caixinha total. Vai faltar 50 ml. Tudo bem? Tudo bem? Então, agora vamos falar de... Bom, ela fez a experiência mostrando. Se ela pegar um litro e botar com caixinhas de 200 ml, ela consegue botar exatamente cinco caixinhas de 200 ml. Depois, ela pegou caixinha de 150 ml. E a gente viu que se a gente pegar as caixinhas de 150 ml, ela consegue usar seis caixinhas, mas fica faltando 100 ml. Aí teria que pegar uma outra caixinha só com 100 ml. Bom, então agora vamos na atividade. Mariana, me falaram que sua internet tinha caído, tá bom? Já a Sanna ficou sabendo. Sim. Vamos lá então agora. Nós vamos para o livro. Gília. Gília. Você está mexendo no celular, né, Gília? Então vamos para a atividade agora. Tá? A gente vai no livro, lá na medida de capacidade. Deixa a tia pegar o livro aqui. Próxima página. Nessa página, nessa página aqui, ó. Medidas de capacidade. Então, olha só. A gente viu lá na prática, lá. Olha aqui, ó. Que um litro é igual a mil mililitros. Deixa a tia Sanna circular bem aqui para aparecer para vocês, porque precisa saber comparar litro com mililitro. Ó. Um litro. Mil mililitros. Um vírgula cinco. Um litro e meio. Dois litros. Dois mil mililitros. Então, olha só que aqui embaixo, nós temos quatro embalagens. Embalagem com duzentos mililitros, que é igual à primeira caixinha que ela usou. Lembra a primeira caixinha? Embalagem de duzentos e cinquenta. Ela não usou de duzentos e cinquenta. Ela usou de cento e cinquenta. E uma lata de trezentos e trinta e três mililitros, que também não tinha lá. Agora, olha essa caixa aqui, ó. Essa caixa, ela tem mais de um litro. Ela tem um litro e meio. Então, vamos olhar aqui. Esse um litro e meio aqui, são quantos mililitros aqui, um litro e meio? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Então, deixa eu ver, ó. Um litro e meio é igual a mil e quinhentos mililitros, tá? Então, essa medida aqui é essa, ó. Agora, vocês vão responder a letra A, tá? A letra A não é pra falar em voz alta, é pra responder aqui, ó. Depois eu vou perguntar. Quantas embalagens dessa aqui, ó, de duzentos mililitros, tá? Cabem dentro dessa aqui de mil e quinhentos. Vocês viram dentro de uma de mil. Essa aqui é de mil e quinhentos mililitros, de um litro e meio. Então, escrevam a resposta aqui na letra A. Travou? Travou ou não? Quem que tá escrevendo aqui? Noemi, só você que pode mexer no seu microfone, Noemi. Tia Sandra não consegue, tá? Você tem que ver aí por que que tá travando. E aí? Lembraram do videozinho? Conseguiram associar aqui ao vídeo? Sete mais seis. Sete de duzentos mais seis. Olha que lá no vídeo a caixa tinha um litro. Essa caixa aqui, ela não tem um litro. Ela tem um litro e meio. Ela tem mil e quinhentos, viu, gente? Mil e quinhentos. Então, tem gente que já percebeu a diferença aí. Eu posso ir fazendo a B e C? Pode ir fazendo, sim. Quantas vezes o duzentos cabe dentro de mil e quinhentos? Quase. Pode falar, tia? Vamos esperar um pouquinho, todo mundo fazer. Conseguiu, Noemi, resolver? Sim. Tá, então vamos pensar aqui, ó. Pra quem não entendeu, entender. Vamos fazer de conta que esse quadrinho que a tia vai fazer aqui é uma embalagem de duzentos ml. Então, se eu pegar uma embalagem dessa de duzentos, vamos pensar aqui, ó. Duzentos mais duzentos. Quanto que é duzentos mais duzentos? Quatrocentos. Quatrocentos mais duzentos. Seiscentos. Seiscentos mais duzentos. Oitocentos. Oitocentos mais duzentos. Mil. Mil. Aqui é mil e quinhentos. É mil mais duzentos. Mil e dois. Mil e duzentos. Mil e duzentos mais duzentos. Mil e quatrocentos. Se eu pegar mais duzentos, vai dar quanto? Mil e seiscentos. Mil e seiscentos. Então, vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis. Tira, cara, tira o meu copo da boca. Sete, 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 sete. De quanto que vai sobrar? Um. Pois sete embalagens. Cabem sete embalagens. Cabe sete embalagens de duzentos ml. Cabe sete. E ainda sobra cem, porque vai dar mil e quatrocentos ml. E vai sobrar cem. Ok? Sim. Se a gente colocar oito embalagens, vai passar. Vai dar mil e seiscentos, né? Então, nós podemos usar sete embalagens de duzentos. Que dá mil e quatrocentos. Tudo certo? Sim. A gente viu lá no vídeo que para um litro, nós usamos quanto? Para um litro. Quanto que usa para um litro? Tem gente que fala, Noemi, seu microfone não está saindo. Um ml, tia. Para um litro, a gente usa quantas caixinhas? Oito. Olha, ouça o que a tia está perguntando. Para um litro, eu uso quantas caixinhas? Quanto que a tia não era eu não, sabe por quê? Porque meu microfone estava desligado. Ô, Noemi, mas a tia Sandra não chamou a sua atenção, não. Eu ouvi que você estava falando e o som não saía. Cinco caixas. Aí eu disse que o seu microfone não estava saindo o som. Ah, não aconteceu. Cinco caixas. Isso. Um litro precisa de cinco caixas. Um litro e meio vai precisar de duas caixas a mais, de sete. Próxima atividade agora. Eu sei a resposta, tia. Eu também, tia. Próxima atividade agora são caixinhas de 250. É essa embalagem roxa aqui, ó. Quantas embalagens dessa a gente precisa para completar esse litro? Seis. Seis. Por quê? Se eu pego quatro, quatro embalagens vai dar quanto? Quatro embalagens? Mil. Mil. Mil e quinhentos precisam de mais? Dois. Duas caixas. Mais dois. Isso aí. Seis embalagens. Seis embalagens. Eu vou até botar a multiplicaçãozinha aqui, ó. Para quem está com mais dificuldade de entender. Pois. Seis vezes 250 é igual a 1500 ml. Para quem está com mais dificuldade de entender, a tia colocou aqui uma explicaçãozinha, né? Na frente. Bom. A letra C agora, a gente vai comparar a lata com a embalagem. E aqui quer saber o seguinte. Quantas latas, tá? São necessárias para encher essa caixa aqui, ó. Quantas latas são necessárias para encher a caixa? Pode falar aqui? Não, vamos esperar o colega fazer. Vamos lá. Lembrando que cada lata tem 336. Então, você vai encher essa caixa. Vocês precisam fazer. Tá? 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 Tia, pode falar? Espera um pouquinho, deixa o colega fazer. Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Ué, é só você ir contando. Uma lata, quanto que vai dar? Duas latas, três latas. É só vocês irem calculando aqui, ó. Quantas vezes 333 você consegue encher 1500 ml? Será que vai dar exato? Será que vai sobrar, né? É só você ir contando. Vamos lá. Ó, tia Sandra começou a colocar aqui, ó. Se eu colocar uma lata, 333. Se eu colocar mais uma lata, mais 333, que vai dar quanto aqui? Tia, você vai precisar de cinco latas. Se eu colocar, peraí, só um pouquinho, Noemi, pra gente concluir junto, pra todo mundo concluir junto, ó. Se você coloca duas latas, 666 ml. Se você coloca três latas, 999 ml. Então, vamos aqui. Então, vamos aqui. 999. Dá pra pôr mais uma lata? Sim, dá. Isso. Se eu colocar mais uma lata, quanto será que vai dar? 1.332. 1.332. 1.332. 1.332. 1.332. Vamos botar aqui essa soma aqui embaixo? Porque ali é bom que facilita a gente na hora de ver o resto. Aqui. Bom, tia, agora é 1.332, porque o próximo ia ser 1.665. Olha bem, vamos lá. Olha só. Lembrando aqui, ó, 12. Aqui também daria 12, mas tem os reagrupamentos. Então, vai dar 1.332. Aqui. Tá certo? Sim. Tá. Sim. Bom, dá pra eu pôr mais uma lata? Eu consegui encher a caixa com quatro latas? Aqui tem quatro. Deu pra encher a caixa? Não. 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 Então, tem que pegar mais uma lata. Mais uma lata. Tem que pegar mais uma lata. Quanto que... Agora, olha bem. Quanto que... Quantos ml eu terei aqui? 1.665. 1.665. Eu consigo encher a caixa com cinco latas? Uma, duas, três, quatro, mais uma aqui embaixo, cinco. Sim. Eu consigo encher a caixa? Sim. São necessárias. Quantas embalagens pra encher essa caixa? Sem embalagens. E quanto que vai sobrar? E quanto que sobra? 100. 100? 100? Hein, pessoal? Quanto que vai sobrar? Aqui é 1.500. Quanto que sobra? Olha aqui embaixo. 165. Isso. 165. Deixa eu diminuir a letra aqui. O dia é 1.600. 1.665 é o total de cinco latas. Só que vai sobram, vão sobrar ainda líquido. Tá roubando o forro? É. Peraí que o cursor aqui... Ok. São necessárias cinco embalagens. E sobram 165, tá certo? 1.500? 165 mililitros. Já fez, Bernardo? Sua tarefa tá pronta? Próxima atividade. Agora, essa aqui, vocês viram lá no vídeo. Todo mundo fazendo a dois pra depois corrigir. Lá no vídeo foi exatamente essa experiência que foi feita. E aí? Não,ıyoruz. E aí? Obrigado. E aí, pessoal? Cinco copos. Quantos copos será que cabem dentro? Cinco. Cinco copos. Cinco copos. Porque cinco vezes 200 vai dar. Cinco vezes dois. Tia, eu fiz assim, 200 ml mais 200 ml mais 200 ml mais 200 ml é igual a um litro. Aí, eu botei mais cinco copos. Ok. Tá correto. E aí, Sandra? Oi. Por que que no... Lá na 1, em cima, da 1, tem aquele... Tem aquele esquadadinho lá meio roxo falando. É um litro igual a mil ml. E por que o... O L tá grande e o M pequeno? É porque eles colocam ele maiúsculo, porque o L aqui, ele é pra mostrar que ele é a unidade padrão de medida. Como ele é a unidade padrão, eles colocam. Outra coisa, quando você coloca o L assim... Opa, perdão. É. Quando você coloca o L minúsculo, ele pode ser confundido com o I maiúsculo. Ah, tá. Entendeu? O E, ele pode ser confundido com o I maiúsculo. Por isso que eles costumam pôr o L maiúsculo, tá? Ah, entendi. Bom, gente. Deixa eu aqui agora... Vou limpar aqui pra voltar aqui em uma atividade que a gente não finalizou no capítulo anterior, tá? Voltem o livro de vocês. Tem duas páginazinhas que nós ficamos no capítulo passado sem finalizar. Eu finalizei de manhã, mas não finalizei com vocês à tarde. que são as duas últimas páginas do capítulo 7, páginas 58 e 59. Tá? Peraí. Página 58... Tia, 51, você não acabou também, não. 58. 51, você não acabou, não, tia. É o quê? 51, tia. Às 51, eu tô fazendo... Eu falei que eu ia fazer de vez em quando nós íamos lá fazer duas divisões. Tanto que hoje eu fiz com a turma da manhã a quinta parte. Hoje a gente fez a quinta parte de manhã. Por que que eu fiz com eles às 51? Porque eu já terminei essas aqui com eles. Então, por exemplo, com vocês, eu vou fazer agora pra poder depois, na próxima aula, a gente ir lá pra quinta parte pra fazer as divisões. tia Sandra, no quadro aqui atrás, eu até coloquei, o que eu fiz de manhã. Mas aí, só que vocês fazem essas atividades. Essa atividade número 10, eu vou perguntar pra vocês. Tá? E aí, a gente já vai colocar aqui. A gente viu que quando... Deixa eu colocar aqui pra vocês se situarem. quando eu divido qualquer número, qualquer número que eu for dividir por 12, qualquer número que eu dividir por 12, quais são os possíveis restos que eu posso ter aqui? Quais são os restos de uma divisão por 12? Tia, rapidinho. Antes da gente fazer, eu posso te perguntar uma coisa? É sobre isso? Não, mas é importante. Tá, vamos, Noemi, senão a gente fica sem finalizar a tarefa de novo. Vamos lá, o que foi? É de 0 a 11. Isso. Noemi? Para os outros foram não ser importante, mas para mim é. Como é que está a Clara Gris? Porque a mãe dela pegou coronavírus e aí... Ai, Noemi, pelo amor de Deus, a tia Sandra, olha só, Noemi, a tia Sandra nem está sabendo disso, estou sabendo isso aqui por você agora. E é uma coisa que às vezes, Noemi, eu sei a sua preocupação que você conhece ela, né, eu nem sabia, estou sabendo por você. Às vezes a família ela não quer falar sobre isso, então, a gente, não sei, a tia Sandra nem poderia te dar essa notícia se soubesse. Eu não sabia, mas eu acho que ela está bem porque ela está fazendo as aulas e hoje ela não parava na cadeira, então eu acho que ela não está sentindo nada não. Está sentindo de leve, mas ela hoje fez a aula, estava super bem. Ontem ela fez até a aula comendo pão de alho. Então vamos lá. Ok? Bom, então se o divisor é 12, se o divisor é 12, 12, eu posso dizer que o meu resto pode ser alguém já disse aí? Pode ser de zero ou é 11? De zero ou é 11? Pode ser zero, pode ser um, opa, botei o i, pode ser dois, três, ou seja, pode ser de zero a 11. Qualquer número de zero até 11 pode ser o meu resto. De zero a 11 pode ser o, não, pode ser de zero a 11 o resto. Eu já escrevi pode ser, estou escrevendo de novo, tá gente? De zero a 11 pode ser o resto. Menos 12, né? Lembra que o nosso resto pode ser maior que o divisor e não é igual? Agora, olha aqui, no próximo exercício, no 11, diz o seguinte, ó, o resto, o resto de uma divisão por quatro pode ser zero, pode ser um, pode ser dois, e pode ser três. Pensem aí numa divisão por quatro que o resto vai ser um desses números daqui. Vamos botar só um exemplo aqui. Pensem na tabuada do quatro, em algum valor da tabuada do quatro. Aqui eu coloquei cinco exemplos nessa. Ah, não tem problema. Vamos pensar num valor aqui. Pensem aí num valor que tem no produto da tabuada do quatro. Quatro. vai, gente, fala o valor aí. Vinte, vinte dividido por quatro. Vinte, opa, vinte dividido por quatro. Qual vai ser o resultado? Vinte, vinte e um. Vinte e um, pode ser. Vinte e um, pode ser. Vinte e um, dividido por quatro. E aí, qual vai ser, qual é o número que vai chegar mais próximo dele? Do vinte e um. Tia, é quatro vezes cinco que vai chegar próximo. Vinte. E quatro vezes cinco vai dar quanto? Vinte. Vinte. E quanto que vai sobrar? Se o quociente vai ser cinco aqui, quatro vezes cinco dá vinte, que é o quociente. Quanto que vai ser o resto? Um. Um. Isso, o resto um. Se eu vou colocar vinte e dois aqui, o resto vai ser? Dois. Se eu colocar vinte e três, o resto vai ser? Três. então, vou deixar só um exemplo aqui. Agora, olha bem, tem uma situação aqui, ó. Seis não pode ser o resto de uma divisão por cinco. Vou colocar o número. O seis nunca pode ser o resto de uma divisão por cinco. Cinco. Deixa eu botar o número aqui. por que que o seis nunca vai poder ser o resto de uma divisão por cinco? Por que, gente? Por que? Porque o dividido por cinco vai terminar zero ou cinco. Zero ou cinco? Sim. Tem certeza? O seis é maior do que o divisor. dividir, ó. Se eu divido por cinco, qual vai ser o maior resto de uma divisão por cinco? Quatro. Por quatro. Olha só. Quatro. Vinte e nove dividido por cinco, não tem vinte e nove na tabuada do cinco. O que chega mais perto do vinte e nove é o vinte e cinco. Cinco vezes cinco. Ó, vai dar cinco. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. E o resto? É quatro. Porque o seis é maior que cinco. Então, eu posso continuar a minha divisão. Tá? Então, por isso, ó. Vou lembrar aqui, ó. O resto de uma divisão por cinco é de zero a quatro. O seis é maior. Nunca pode ser um número maior. Se sobrar seis, pode continuar o quê? A divisão. Se sobrar seis, é sinal que eu posso dividir novamente. Agora, vamos ver se vocês são bons de entender os probleminhas. Aqui não é pra fazer cálculo. Vocês vão ler o exercício doze, o probleminha A, o probleminha B, e vocês vão marcar qual é dessas expressõezinhas numéricas, qual dessas sentenças matemáticas aqui é que ajuda você a calcular o problema. Pra calcular o problema, você tem que fazer uma dessas sentenças que estão aqui. Então, leia o probleminha e marque qual é a sentença que responde. Vamos ver a interpretação, hein? Tchau. 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 Só tem uma sentença matemática aí que responde o problema, tá? Então, leiam atentamente pra vocês verem a sequência das operações. Tchau. Tchau. Tchau, posso beber água? Pode. Traz um copo de água, hein? Isso, Mirela. Sai, tia Sandra também fica com o dela aqui do lado. Tchau. E aí, galerinha? O primeiro probleminha é que Jorge preencheu dois álbuns da Copa do Mundo de Futebol e ainda ficou com 105 figurinhas. Ó, então, imagina aqui. Olha só, vamos pensar aqui, ó. Vou fazer os dois álbuns dele aqui. Ele fez um álbum mais um álbum. Ele fez dois álbuns, né? E ainda sobraram figurinhas pra ele. se em cada álbum pode ser coladas 248 figurinhas, quantas figurinhas ele te autou? Então, vamos pensar, ó. Ele colou aqui no primeiro álbum 248, colocou no segundo álbum 248, e sobraram aqui pra ele ainda, ó, e sobraram 105. Qual dessas sentenças matemáticas ajuda a gente a responder o probleminha? Posso falar, Tia? 2 vezes 248 mais 105. Eu coloquei 2 vezes mais 105. Isso aí. 2 vezes a quantidade que ele já colou, 2 vezes 248, ó, 2 vezes aqui, mais o que sobrou pra ele. Isso aí. Próxima atividade agora, próximo probleminha. Miguel completou as 31 páginas do seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo de Futebol, ó. Ele completou as páginas. Quantas figurinhas ele possui se em cada página podem ser coladas 8 figurinhas e ele tem 96 figurinhas repetidas. Então, vamos ver, ó. Ele colocou, ele tem 31 páginas e colocou 8 em cada uma. Qual a primeira ideia aí que vem à cabeça? Eu, eu, eu. 8 vezes 31 mais 96. 8 vezes 96 dividido o meu. Primeira coisa, pessoal, primeira coisa, a gente tem que saber quantas figurinhas ele colou nas 31 páginas. Então, é 8 vezes 31. As figurinhas repetidas é porque sobraram. Se estão repetidas, ele não vai usar. Ele não vai colar uma sobre a outra. Ou seja, 8 vezes 31 mais 96. Ok. Vamos ver aqui agora. Depois da tempo a gente finalizar aqui. Próxima atividade. Eu quero que vocês façam essa 3 aqui, ó. É uma estimativa. você tem que estimar mental é quantos dígitos teria o resultado. Ou seja, o resultado dessa divisão teria quantos algarismos? O resultado seria um algarismo? Seria 9 vezes um algarismo só que daria esse? Seria 9 vezes dois algarismos? Vezes 3? Quantos dígitos teria o resultado dessa divisão? Ou seja, quantos algarismos? Se vocês quiserem, vocês podem usar um arredondamento para achar mais fácil. Hoje eu estava pensando em fazer isso. Vocês podem encontrar um arredondamento para achar a forma mais fácil. Eu só chutei. Não, isso aqui não é jogo de futebol. É para pensar. Chutar não é pensar. Você pode pensar, fazer um cálculo errado, mas não é chute. Você pensou. Chutar é não pensar em nada. Tia, eu fiz o cálculo do lado aqui. É, mas você teria que fazer usando uma estimativa aqui, tá? Não fazer ele exato. Tchau. 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 O que é isso? Olha só, a gente pode arredondar para 45 mil. E aí sim, você pode fazer por estimativa, né? Dá ou não dá para fazer? Na tabuada do 9 tem o 45. Né? Sim. Isso. 9 vezes 5. Isso. E depois fica fácil você perceber qual é a outra regra. O 00. Quantos dígitos vocês acharam aí na resposta? Eu chutei, eu não tenho certeza ainda. Rafael, a tia Sandra já falou para você que chutar não é pensar. Se você falar que você fez uma estimativa e ela pode estar errada, tudo bem. Mas chutar não é responder. Chutar é não pensar em nada. Eu não pensei. Desculpa, mas é porque eu não entendi essa 13. Maria, é para você dizer o resultado dessa divisão aqui, o quociente, ele vai ter quantos algarismos, quantos dígitos? Se a resposta fosse 5, teria 1 dígito. Se a resposta fosse 15, teria 2 dígitos, 2 algarismos. Se a resposta fosse 135, seriam 3 dígitos, 3 algarismos. Então, quantos dígitos vai ter a resposta? Quantos dígitos vocês colocaram? 3. Vamos ver aqui, então. Antes de marcar, olha só. Se você dividir 45 dividido por 9, quanto que vai dar? 4. Peraí, peraí, a tia Sandra botou aqui o voto. Gente, eu botei 45 mil aqui, ninguém falou nada. Agora eu tô vendo aqui, ó. Olha, é 4.500. A tia Sandra botou 45 mil, ninguém falou nada. Eu perguntei 5. Eu perguntei, responderam, mas eu nem vi que eu tinha botado um zero a mais aqui. Olha bem. Se você dividir, arredondar, dividir 45 por 9, quanto que dá 45 dividido por 9? 5. 5. Porque 5 vezes 9 dá 45. O que a gente faz com esses dois zeros que a gente não usou pra dividir? Retira. Retira? Coloca no quociente. Zero no quociente. Ou seja, olha aqui. 500 seria o resultado. Quantos algarismos tem o número 500? Quantos algarismos tem aqui? Né, Mirella? 3. 3. 3. 3 algarismos. Então, qual é a resposta certa? 3. 3. 3. Tia Sandra. Ai, tia. Tia Sandra. Oi? Eu fiz um pouco diferente de você. Eu posso te falar como eu fiz? Tia, você colocou quantos dígitos? Tia, não tem problema, não. A sua explicação, Miguel, não tem problema, meu anjo. O negócio é como que você conclui que são 3. A tia Sandra só usou isso aqui, ó, pra mostrar o que são dígitos. E aí, Matheus, tá cumprindo a tarefa, Matheus? Ô, tia, eu tô... Eu perdi um pouquinho, mas eu consegui fazer, porque eu tava lá na minha casa, mas só que mamãe tinha que vir aqui na escola, que ela vai ver um negócio aqui, que ela trabalha aqui na escola. Eu tive que vir junto com ela, e eu tô aqui, tá? É, mas eu tô vendo você aí, meio desatento, cabecinha pendurada aqui. Eu fiquei até preocupada com esse fio aqui na frente, aqui, ó. É verdade, é porque tá carregando. Sério. É, falei, o que que será que o Matheus tá arrumando aí? Maria, você entendeu melhor agora, Maria? Sim, tia. Miguel, o seu raciocínio que ficou... Oi, fala, Maria. Tia nem ouviu. É porque eu sou um pouco ruim em matemática, daí eu não consigo... Às vezes eu... Pouco, pouco, pouco. Você é pouco nada. Se pouco não existe, Maria. Você é fera, Maria. Vamos lá, Miguel. Qual foi o seu raciocínio, Miguel? Eu arredondei 4.507 por 4.500, e dividi 4.500 por 9, que deu 500, e o 7 foi o resto. Sim, mas... É, o raciocínio é o mesmo. A única diferença é que a tia não botou o 7, porque o 7 seria um dos dígitos que não daria pra dividir por 9. Então, seria resto aí. Bom, deixa eu ver o horário aqui. Bom, a nossa aula, o horário dela, dá pra gente fazer mais uns 5 minutinhos aqui com essa questão aqui, tá? Pessoal, essa questão aqui, ela é simples. Essa verificação aqui, olha aqui. Não pode falar, hein? É proibido falar agora. Vocês vão observar o divisor. Eu vou circular os divisores aqui. Aqui o divisor é 3. Aqui o divisor é 3. 3. E aqui, 8. Essa verificação é você fazer a operação inversa. Ou seja, eu vou fazer a primeira pra vocês entenderem. Você tem 3 possíveis respostas aqui da divisão. Pode ser 403, pode ser 314, ou pode ser 34. Você tem que observar o seguinte. Qual é o número, qual é o número desses quadrinhos aqui, que se você multiplicar por 3, o resultado vai ser 942. Então, você tem que olhar o seguinte. Olha o 3 aqui. Qual desses 3 aqui, Matheus, vamos acompanhar aqui. Qual dessas 3 respostas, se você multiplicar por 3, o resultado vai ser, ó, o meu dividendo aqui. Olhem e marquem qual seria. E saída é fazer por estimativa, mental, ó. E saída é fazer por estimativa, mental, ó. Quem já sabe qual é o número aqui da primeira? É só pra olhar. Qual desses três aqui você acha que se você multiplicar por três vai dar 942? Vamos, pessoal. Ô, tia, eu já fiz essa. Qual, Miguel, que você colocou? Também, tia. 314. 314, gente. Olha só. Gente, isso aqui você não precisa ficar armando o cálculo. É de observar por que é 314. Primeiro, esse três aqui ele vale 30 no quadrinho do 34. Se você multiplicar três vezes 30 vai dar 90. Olha que 942 tá muito longe de 90. se você multiplicar esse 4 aqui ele vale 400. Se você multiplicar três vezes 400 vai dar 1.200. Vai ser maior que 900. Esse 3 aqui do 300 esse 3 vale 300. 300 vezes 3 dá 900. Então, automaticamente você já vai saber que a resposta correta é 314. 314. Agora, analisem o próximo aqui. Qual é o número? Não falem. Que se você multiplicar por 3 ali olha aí o resultado vai ser 1.509. Olha aqui do lado. Tá fácil esse, hein? Muito fácil. Um é pequeno demais e o outro é grande demais. Qual vai ser a resposta aqui? 503. 503. Pela cara. Vamos pro outro. Faça um outro agora. 1.509. 1.509. 1.509. 1.509. Agora é por 8 que você vai multiplicar. 1.509. 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 E aí, esse aqui também tá muito fácil, né, gente? 500. Tem que ser o 500, né? Tem que ser o 500. É fácil. Isso aqui é pra testar a capacidade do aluno de ver mentalmente. Muito, porque eu tava testando. E essa última aqui? Olha aí. 1002. Espera, tio, ainda tô fazendo. Vamos ver, hein? O colega falou um número. Vamos ver os outros. Olha bem pra eles aqui. Não precisa fazer cálculo, não, gente. É só observar. Qual que vai ser aqui? 1002. 1002. 1002. Ou seja, aqui, ó. Tia, você botou 3003. Eu já marquei aqui, tá, gente? Então apagou, mas tem a resposta em cima. Meus amores, ó, um bom final de semana pedir pra vocês. Não corram no recreio, tomem água, vão ao banheiro, tá bom? Tia, 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 tia... Tia, tia... Tia, tia... Tia...